Para tudo e presta atenção que tá rolando promoção na CTX, promoção? 99,90. Olha só, qualquer camisa da loja... 99,90. E uma camisa mais linda que a outra, social, malha, botão... Agora, quando a gente fala em calça... 99,90. Aliás, você tava mostrando essa calça, ela tem moletom... Ela é de moletom, bolso, faca, é um sucesso... 99,90. Não para por aí. Sarja? 99,90. Calça jeans? 99,90. Agora, vamos pra cá, dá um pulinho aqui no moletom, que é aquele moletom... Que coisa linda. Lindo. Olha, e aqui você tem aquele capuz, ele é todo felpado, diversas cores... 99,90. Vamos mostrar mais? Vamos. Vamos lá. Corta vento também nessa loucura. 99,90. Agora, para tudo e presta atenção também com as camisetas, porque a camiseta aqui da CTX é aquela qualidade... Coleção nova, 3 por 99,90. Pode ser 3 estampadas, 3 básicas, pode ser também as estonadas... 99,90. Nas lojas CTX? Santana, Santander, Moema, Tatuapé e Tucuruvi. Qualidade de moda masculina, comprolação? Só pode ser aquele. Música